Transitoriedade. Esse é o nome da exposição da artista plástica Gilma Mello, que pode ser vista gratuitamente na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, em Florianópolis, até o dia 20 de maio. Na série, formada por nove painéis, a artista provoca uma reflexão sobre o consumismo exagerado e sobre a passagem breve e transitória de cada ser humano pelo planeta Terra. Eu busquei me informar no dicionário que fala o que é transitório, o que é passageiro, o que é efêmero. Então, é um questionamento sobre a própria vida, do que você está fazendo aqui agora. Nascida no Rio de Janeiro, Gilma mora em Florianópolis há mais de 50 anos. Sempre trabalha com autorretratos. O corpo exposto nas telas aparece cercado por notas de compras e códigos de barras. Os códigos de bar fazem uma referência ao excesso de consumo. A gente, pelo menos, o que observa, as pessoas estão consumindo muito, exageradamente, como se isso trouxesse alguma alegria, alguma satisfação pessoal. E depois, descartam. As obras foram produzidas pela artista ao longo de 2019. Além dos autorretratos e dos comprovantes de compras, ela usou tinta mineral e impressões de placas de ferro oxidadas com vinagre. Tudo reforça a brevidade, a transitoriedade de tudo e de todos. Legenda Adriana Zanotto